Bom, estamos aqui agora na Praia do Guaraú, já estamos andando a dois quilômetros, são duas e meia da madrugada e hoje, sem dúvida, teremos algum encontro importante aqui. Não entendi o que o senhor falou? Se adiantou o relógio. É que eu estou com o meu horário de outro país, entende? Mas vamos lá, vamos lá. Encontraremos ou não? Sim, vamos sim. Olá, boa noite. Boa noite. Quem é você que está fazendo aqui? Paulo Aníbal, estamos aqui na vigília no Guaraú, num breu só, com uma galera muito legal. E o que é uma vigília, perdão? Vigília de ficar decampando numa região que já ouve muito, Renato, é visto também de jovens. Para ver se a gente consegue ver algum vingera. Essa região tem um histórico de aparições de ufos? Essa região, compreendida, tem entrada aqui um pouco pelo Guaraú, mas na verdade pega toda a Coreia, toda essa parte de São Paulo, até a Norte do Paraná, há uma grande casuística ufológica. Portanto que em estudos se mostra que é onde mais tem alistamentos catalogados, documentados no estado de São Paulo e de repente até no Brasil. Você pode falar de um específico? Um específico? Por exemplo, um que eu mesmo pensei aqui nessa praia, um pouco mais adiante. Tem a trilha do Marcelano do Balsa, não sei se vocês conhecem, se não conhecerem, é um local que vocês devem conhecer amanhã. Em que eu caminhava com o cachorro, ele se mostrou primeiroso em que seguir o caminho. Esse cachorro parou sem aparente. Pra mim, tava uma noite clara, nada diferente disso. Eu tentei acalmar o cachorro, achei do lado dele, quando eu vi uma luz passar, brilhar, em cima da nossa cabeça. Nisso a luz passou daquela direção, pra esse lado da praia. Só que nisso o cachorro parou de ter medo de ir naquela direção, ao contrário, olhou pra aquele lado e saiu correndo pra lá. Tá? E isso é uma coisa, uma das coisas que... E o que você viu? O que eu vi? Apenas uma flecha em cima da nossa cabeça. Passando de lá pra lá. Ok. Muito obrigado. Boa noite, Sr. Batista, é isso? Boa noite, é João Batista. João Batista. O senhor pode contar pra mim, como o senhor começou a gostar de ufologia? Então, eu comecei a gostar de ufologia, quando o bichinho de curiosidade me pegou, em 79. Era o último ano da faculdade e a maior parte dos alunos já havia passado de ano. E um dos professores, professor de eletrônica, era alquimista, estudoso de ufologia e parapsicólogo. Ele, então, começou a nos contar uma série de histórias a respeito de visitantes de outros planetas. Naquela época, eu nos conhecia como ufos ou como uma coisa assim, mas visitantes de fora. E ele informava que tinha 14 civilizações naquela época, segundo as informações deles, cadastradas aqui na Terra, já reconhecidas na Terra. Uma destas civilizações era do planeta Umo, que são os Umitas. E eles vieram aqui à Terra porque eles nos viram do planeta dele e viram que nós éramos humanoides, como eles. Eles eram muito semelhantes a nós. E lá eles tinham uma doença, uma das glândulas que tem no organismo deles, e eles não encontravam a cura. Então, eles vieram aqui à Terra em procura da cura para essa doença, em função da similaridade do nosso organismo. Só que quando eles chegaram aqui na Terra, eles não encontraram essa doença porque nós não temos essa glândula que eles possuem. Só que eles continuaram por aqui e fizeram alguns contatos com os cientistas e fizeram algumas trocas tecnológicas. Uma dessas perguntas que fizeram a eles era, por exemplo, como é que eram as memórias dos computadores deles. Como é que eles armazenavam a memória. E eles disseram que a memória que eles utilizavam era gravada na camada iônica do átomo. Então, pelo nível quântico do elétron que gira em torno do átomo, eles tinham esse nível de memória. Ou seja, numa folha de silício, se conseguem armazenar muita memória. Naquela oportunidade é que nós não tínhamos tecnologia para isso. Há uns oito anos atrás, eu li numa revista de informática que alguns pesquisadores aqui na Terra estavam pesquisando a memória no nível quântico do átomo. Transferência tecnológica. Se naquela época em 79 já se dizia que eles faziam isto e nós não tínhamos tecnologia suficiente, já então há oito anos atrás estavam se começando a isto. Isso despertou em mim o bichinho da curiosidade. E aí passei a me interessar por todo o assunto e então me tornei hoje um pesquisador de ufologia. Vai ter autonomia para poder estudar livremente os fenômenos, os FANI, fenômeno aéreo não identificado, sem a interferência americana. Foi essa a pergunta que eu fiz aí. Como assim interferência? Não entendi. A interferência. Recentemente a gente viu aí a publicação, os jornais, as revistas da área, dizendo que a oficina peruana foi inaugurada com uma vontade e com um objetivo de divulgação ufológica que foi totalmente dominada pela inteligência americana. Isso aí está totalmente publicado. Isso aconteceu no Chile também, aconteceu no Uruguai, aconteceu na Argentina e eu não sei se também aconteceu no Brasil. Pelo jeito aconteceu porque Varginha teve aí uma interferência, no Pará também teve uma interferência americana. Parece que os americanos eles vão aonde existe qualquer tipo de fenômeno registrado, o americano vai e bloqueia tudo e recolhe documentos e provas e levam tudo para a área 51 ou para a Wright-Patterson, que é uma em Ohio, e isso tem que acabar um dia. A gente tem que ter autonomia de a gente fazer os nossos estudos. E por que eles fazem isso? Eles querem esconder o quê? Eles querem a tecnologia extraterrestre, é claro. Dentro de um copo d'água você pode ter, você pode produzir energia para levar uma nave para outra galáxia, que é uma coisa que a gente não consegue e eles vão querer saber primeiro. Isso aí é evidente, isso aí é evidente, isso já aconteceu em Rosa em 1947, isso aí é evidente. E aí